Elias, Cabral aqui falando Deixa eu tirar uma dúvida contigo, meu amigo Você falou, ah, a China pode se recuperar pra frente Que ela tem condições pra isso Mas parte considerável, mas muito considerável Da economia chinesa é a Europa e Estados Unidos Europa, putz, bem mal das pernas Estados Unidos, uma grande incógnita pro mundo Se vai ficar mal das pernas, se não vai Se o pouso vai ser suave Se vai ser pousar um Airbus 300 no Santos Dumont em dia de chuva Então Estados Unidos rola um mistério E a Europa tá ruim Então como recuperar pra frente? Só que o consumo interno vai dar vazão? Primeiro que a China, o próximo plano que caiu ao chinês Tá prevendo um salto de 400 para 700 milhões de pessoas Da chamada classe média chinesa Então já são 300 milhões de pessoas a mais consumindo do que antes Isso é um dado qualquer Um outro dado que eu trago aos senhores É que a China teve um superávit comercial No último ano de 800 bilhões de dólares Ou seja, isso não é qualquer coisa Ou seja, aumentou o superávit comercial Em relação aos anos anteriores E a China também tem aberto, por exemplo Campos de acumulação, vamos dizer assim É um nome muito ruim pra falar disso Mas as relações com a Rússia estão se aprofundando muito As relações com a África estão se aprofundando muito E as relações com a América Latina também estão se aprofundando muito Afora o fato da China estar em um processo Que não é de hoje de alavancamento do seu mercado interno Do seu mercado consumidor interno Como disse aqui De 400 para 300 bilhões De novos consumidores Afora isso, a China também tem Outros campos de acumulação Nada pequenos pela frente Como por exemplo, esse desafio Que é enfrentar A questão de chegar À fronteira tecnológica Principalmente nos setores De tecnologia de informação Isso demanda bilhões Até a casa de trilhões de dólares De investimento Ou seja, isso é uma forma De manter a demanda aquecida Além do mais Além do mais A China está anunciando agora Um pacote fiscal Que chega a ser até vergonhoso Perante o que o Biden prometeu nos Estados Unidos Um plano Biden Para reestruturar completamente A economia americana Que até agora não conseguiu sair do papel Já a China está para anunciar Um pacote fiscal de 2,5 trilhões de dólares Para investimentos em infraestruturas Com a finalidade de enfrentar Essa recessão internacional Então a China O que deve ser observado Quando falamos em China É que a China conseguiu construir Um largo, vamos dizer assim Um largo Uma larga base Político, institucional Financeira e produtiva Para enfrentar Esse tipo de ocasião Ou seja, essas ocasiões Em que a recessão bate Externa E que as contradições internas Também batem Então acho que a China Criou mecanismos Para poder lidar Muito bem Com esse tipo de circunstância Essa que é O grande X Quando se fala Em economia chinesa Por falar em pacote Por que os pacotes chineses Não viram inflacionários Que a gente não confia Na inflação chinesa O que acontece Eu não entendo isso Os caras incentivam Trilhão São duas coisas Primeiro O fundamental Uma das características Da economia chinesa É que lá Vamos dar um exemplo Aqui muito claro Nos Estados Unidos De cada 100 dólares Que um banco empresta Somente 20 dólares Vão para a produção Ou para novas capacidades produtivas Na China Na China De cada 100 dólares 96 vai para o processo de produção Ou novas capacidades produtivas A China tem uma taxa de investimento Acima de 40% ao ano Desde os anos 2000 Enquanto que o Brasil Tem uma taxa de investimento Hoje de 15 Que é uma taxa de investimento De país em guerra Então outra característica Da economia chinesa É a criação de capacidade produtiva Na frente Isso leva Com que a China Não tenha problemas Com inflação Ou seja Uma alta taxa de investimento Enquanto que no Brasil Nós usamos a taxa de juros Para qualquer tipo De inflação Que apareça Que apareça Isso leva A uma A uma eterna Taxa de investimento Baixa Redundando E E a Utilização Da taxa de juros O tempo inteiro Para enfrentar a inflação A China enfrenta Essas questões Como a inflação Com um olhar Muito mais estratégico Do que nós Ou seja Com taxa de investimento E com criação De capacidade produtiva Instalada Base de oferta Vamos dizer assim Na frente Da própria demanda O que é Algo muito interessante Ter uma economia Com esse grau De capacidade De planificação E execução De grandes projetos Elias Boa tarde Alangane Aqui falando Contigo Saiu uma notícia Hoje Que é uma espécie De CVM Lá da China Comissão de valores Bancos e seguradores Pedindo Para que os bancos Continuem A fornecer crédito Para o setor imobiliário Principalmente O setor imobiliário Residencial Que está com problemas Os bancos Cortariam O crédito Para as hipotecas Atrasadas Qual que é o tamanho Da encrenca Deste setor Porque eu achei A notícia Preocupante Olha É É uma encrenca Grande Porque o setor De construção civil Não é qualquer setor Para nós termos uma ideia A China Nos últimos 10 anos Construiu Cerca de 70 milhões De apartamentos Somente a Evergrande Somente 70 milhões De apartamentos Isso não é qualquer coisa Fora os encomendados Então Mexer nesse setor Ainda mais um país Que está em processo Ainda está em processo De urbanização Por exemplo A cada ano A China cria 13 milhões De empregos urbanos Por ano Ou seja Nos últimos 10 anos Foram criados 130 milhões De empregos urbanos Ou seja A China está em processo Um processo Acelerado De urbanização Apesar de planificado Então Evidentemente Que você Que o setor imobiliário Quebra Como aconteceu Como aconteceu Recentemente Vai ter impactos Muito grandes Na economia Então a China Está tendo que administrar Todos os problemas Os problemas Assim Adivindos Desse tipo De 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 ocorrência O que nós temos Que observar Sobre meu ponto de vista É o seguinte Olha Os chineses Têm esse problema Os bancos Estão pedindo O Estado Está pedindo Para os bancos Emprestarem E vão ter que prestar Porque os bancos São estatais Lá Um empréstimo Não é uma decisão Privada É uma decisão Pública Ou seja Se o Estado Fala que tem que prestar Vai ter que prestar Ou seja Porque o sistema Financeiro chinês É estatal Mas o que é curioso É o seguinte Imagina Nós aqui No ocidente Som uma empresa Do tamanho Da vergonha De quebra Nos Estados Brasil Na Europa Ou seja A recessão Em que esses países Iriam mergulhar Seria muito grande Algo que não aconteceu Na China até agora Não teve nenhuma notícia Até agora Da China ter decrescimento A China tem Entrar em um espiral Em um espiral De recessão Como ocorreria Em qualquer país ocidental Então acredito Que quem estuda a China Deveria prestar atenção Nesses detalhes Como que quebra Um setor inteiro De economia Como quebrou O setor de construção civil E a economia Continua a crescer E continua a funcionar Mesmo ao chamado Trancos e barrancos No 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 Legenda por Sônia Ruberti